Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua glucada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua glucada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Fuzil tá em mó presença mas a glock currou pelas gamas Se joga piranha eu sei que tu sei a reganha Tu perde a postura depois tu perde a manha Doida de longe vem com essa bandida aqui na serra Na igrejinha pede a xeraca Pede a xeraca Na igrejinha pede a xeraca E deixa o perfume na peça Na igrejinha pede a xeraca Pede a xeraca Pede a xeraca E tem piranha pra caralho E bandido na igrejinha Tem piranha pra caralho E bandido na igrejinha Mostra que tu sabe fazer Joga a xeraca pra tapar pros cria Mostra que tu sabe fazer Joga a xeraca pra tapar pros cria Lá no serrão é tipo assim Rola putaria Na igrejinha é sempre assim Onde rola putaria Mostra que tu sabe fazer Joga a xeraca pra tapar pros cria Mostra que tu sabe fazer Joga a xeraca pra tapar pros cria Depois, 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 depois No plantão eu vou trombar o WS Vou jogar jota na Glock Sarrar no 357 Depois o plantão WS Vai me trombar Vou jogar jota na Glock Sarrar no bico da K Sabe que nós é o trem Mas ninguém anda na linha Essa é a fábrica de bico Gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu tô ligando Anel fudas elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa E essa é a fábrica de bico Gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu tô ligando Anel fudas elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Na igrejinha aquela pia Se envolver com os cria Solta de me ver na pista Do bandido tá quebrada Nós não pede um Bucetinha Nós não pede um Bucetinha E o WS tá de frente Com a macaquinha Pras piranha diferente Já pede ali Quando rir parar na Glock 9 a 9 linda Quando rir parar na Glock 9 a 9 linda Sinta na peça Como se fosse brinquedo Sinta na 9 Como se fosse brinquedo O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo O WS te fudendo O WS te fudendo O WS te fudendo o tempo inteiro E depois Obrigado.